Nessa época do ano, as lesmas e os caracuais se tornam um problema grave, especialmente nos jardins e hortas. Nessa época do ano, as lesmas e caramujos são um problema para quem planta hortaliças ou até mesmo no jardim. Eles vivem em locais úmidos, se escondem no solo ou folhas mortas durante o dia e à noite atacam raspando folhas, caules e brotos novos. Fazendo furos e podendo, em infestações severas, levar à morte as plantas. O manejo envolve uma série de medidas, como o uso de iscas. Os produtos utilizados são encontrados em lojas agropecuárias. A recomendação é fazer coleta manual de adultos com luvas e complementar com armadilhas à base de leite, além do uso de cal. Até com cerveja, elas são atraídas. Não se recomenda o uso de sal, pois o componente é nocivo para o solo. Com todo o processo, é preciso que elimine os ovos que ficam escondidos. Para isso, é recomendado diluir sulfato de cobre em uma solução, usando 20 gramas em 100 ml de água morna ou quente e completar com 1 litro de água fria e borrifar apenas no solo. O processo pode ser repetido a cada 15 dias, se a infestação ainda aparecer. O processo pode ser repetido a cada 15 dias, se a infestação ainda aparecer.